E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur. Hoje a gente vai explicar porque a gente ficou sem vídeo essa semana. Essa semana foi meio complicado, porque o notebook vocês já sabem, né? Deu pau na placa-mãe e infelizmente perdemos o nosso notebook, que era o mais próximo de alguma coisa gamer aqui de casa, porque eu já conseguia fazer lives, live stream, podia gravar vários emuladores, então tinha uma diversificação muito grande de jogos. A gente está tentando levar a vida do canal aqui pelo smartphone, mas dá um certo trabalho. Ir para lives a internet fica meio complicada. E o nosso outro, nosso segundo PC, né? Que é o nosso Frankenstein, que é feito de várias peças de computador velho, é um veiaco mesmo, é só para abrir e editar vídeo. A gente tinha estragado, mas eu consegui arrumar. Então o canal vai voltar ao velho formato de antigamente, que é vídeo terça e sexta-feira, certo pessoal? Só para avisar vocês, por quê? Porque a gente vai parar com as lives temporariamente. Não foi o YouTube que bloqueou a gente, a gente tomou um strike, na verdade, nos Fulvio Lives, mas foi por causa do conteúdo de um parceiro que a gente divulgou, mas não vou dizer quem é, para não fazer uma autodivulgação ruim do parceiro. Mas daí a gente tomou um strike, mas não nos impediu de nada fazer as lives. Enfim, a gente poderia continuar tranquilamente, mas o hardware que a gente tem disponível agora é insuficiente. Futuramente, até o final do ano, a gente vai batalhar por algum computador gamer, não PC gamer, seja um PC de gabinete ou um notebook, ou então algum console, mas muito provavelmente vai ser algum computador. Por enquanto a gente vai lidando com games offline, que dê para fazer a gravação. Vamos gravar com uma câmera e o smartphone para a gente poder fazer, que nem plantas velhas zumbis já foi. Vai ter gameplay de creative destruction, vai ter jogo novo no canal, vai ter jogo velho no canal, porque afinal de contas é o RetroGames BR 3.0. Espero que vocês acompanhem, não nos abandonem, eu vou me esforçar para voltar àquela atividade de passar nos canais parceiros. A partir da semana que vem, a partir do meio de abril, eu já começo a normalizar de novo, quero botar todos os parceiros em dia, fazer um filtro naquelas mil e poucas inscrições que eu tenho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Pessoal, não se esqueça de se inscrever. Nesse videozinho que me dá deixar um likezinho, eu agradeço. Né, Guri? E tchau, tchau. E aí